Ministro, um dos grandes problemas aqui das associações habitacionais de Goiânia foi essas mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, que trouxe alguns transtornos para essas associações e uma das maiores dificuldades foi a burocracia. Eles reclamam muito da burocracia para a realização desse programa. Há um estudo do Ministério para agilizar esse sistema e diminuir esses problemas para as entidades? Você conseguiu ouvir? Bom dia, Kito Oliveira. Um prazer enorme falar com a Rádio Jornal 820 AM aí de Goiânia. Dizer que, de mandar um abraço ao seu colega Sandi Júnior, que é radialista também, meu companheiro de bancada do Partido Progressista. Mas dizer que, realmente, eu reconheço que existe burocracia. O presidente Lula reclamava, a presidenta Dilma reclama. E nós estamos trabalhando justamente para a gente simplificar as normativas, acabar com esses gargalos, mas não é fácil. A gente sabe que lidar com o dinheiro público tem que ter muito cuidado. E o novo presidente da Caixa Econômica, Jorge Hereda, tem conhecimento disso. Ele está dinamizando a Caixa, está dando novo foco. E junto com o Ministério da Cidade, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, nós estamos diminuindo. Não adianta assinar o convênio e a obra não sair em função da burocracia. Você está certo. Nós estamos cuidando desse lado, que não adianta, volto a dizer, a gente quer que a casa chegue ao usuário. Agora, a gente sabe também que o usuário quer, você falou aí, eu sei o que é. As ruas têm que ser calçadas, estavam se fazendo loteamentos em ruas sem asfalto ou sem calçamento. Existia reclamação por parte de todo mundo. E a gente sabe que tem critérios, critérios para serem bem localizados, em terrenos que não fiquem distantes da área urbana para não virar favela, e que tem envolvimento do poder municipal em levar escola, creche, quadra de esporte, posto médico, você socializar um investimento, um conjunto habitacional e tornar um bairro da cidade.